Todas as pessoas capazes do governo de João Lourenço, elas têm um problema, não é a capacidade e a competência delas que vale, é exatamente aquilo que o sistema dita. Eu já vos disse várias vezes que o MPLA, o partido político, é a organização, é a instituição, é a empresa, é um grupo de amigos que para mim nos 50 anos praticamente de independência, menos cresceu, menos evoluiu. É aquilo que nós chamamos uma vez no mais velho, esse é o mais velho aguado, não tem resultados por aí além que galvanizam a sociedade. O presidente se fizesse hoje, se partíssemos para as eleições autárquicas, ok, é claro que o MPLA perderia muito, mas não perderia tudo, e quem ganhasse ganharia muito, não ganharia tudo. Se o presidente fosse suficientemente corajoso, se fosse aquela pessoa que nós, eu que menos incluído, pudesse fazer o que ele prometeu, nos galvanizou, do ponto de vista da esperança em 2017, eu acho que faria um bom papel. Mas isso de exonerar toda hora, mudar, só mostra insegurança, só mostra desnorte, porque as pessoas não conseguem ter tempo para trabalhar, não têm tempo para se afirmar, e não conseguem ajudar, e desmotiva todo um conjunto de pessoas. Portanto, um líder verdadeiro, que chega a um lugar com mérito, não pensa, não age desta forma. E as eleições autárquicas iriam ajudar muito o MPLA. Angola está a desenhar um cenário perigoso. O MPLA está a desenhar um cenário perigoso, muito perigoso. Amanhã vai haver uma manifestação. Esta manifestação, que eu espero que decorra normalmente, vocês sabem que manifestações só decorrem quando é para enaltecer até o peido do presidente, graças ao cheiro do presidente, do peido dele, é que vive o presidente, elas decorrem sempre sem qualquer um subsalto. Mas quando as manifestações são organizadas pela oposição, há sempre vandalismo, há sempre isso e aquilo, e portanto isso fomenta o ódio, fomenta a raiva e não ajuda. Eu acho que é preciso que os auxiliares do presidente o aconselhem. Não vale a pena começar a... Não faz mais exonerações até o final do ano, até o final do mandato. Eu acho que o presidente tem que fazer duas coisas. O presidente deve, rapidamente, chamar os líderes da oposição, sentar-se com os líderes da oposição, delinearem uma estratégia de facto que faça a transparência governativa prevalecer, que se organizem as próximas eleições no espírito de união, de segurança, de transparência, onde as eleições possam ser livres, justas e, de facto, transparentes, onde o resultado destas eleições não venham a ser contestados e, portanto, esta questão da constituição dos membros da Comissão Nacional Eleitoral, que a proporção seja respeitada em função do posicionamento dos partidos políticos, ou seja, que os entendimentos comecem agora, porque senão nós vamos ter um cenário literalmente pior do que o que está a acontecer em Moçambique. Como eu sei que o presidente é frio, como eu sei que o presidente tem mentalidade de partido único e como eu sei que o MPLA e muita gente que anda por aí têm só vontade de continuar no poder, são pessoas com um sentimento, muitas destas pessoas, de indiferença e de falta literal de empatia e não vão querer saber das consequências dos seus atos, ainda que muitas vidas se percam, vão levar isso ao limite. Só que os tempos são diferentes. Eu acho que o presidente, o MPLA, precisa refletir bem, se quer de facto empurrar o barco, se quer de facto puxar a corda ao ponto de nós virmos a ter umas eleições profundamente fraudulentas, em que a intolerância política vai ser muito grave e vamos estar, porque nós já estamos literalmente dentro de um barril de pólvora em que os isqueiros já estão acesos, só falta as pessoas encostarem. E que se isso acontecer, quem será responsável? Literalmente o MPLA, porque não promove democracia, não promove transparência, não promove liberdade, não promove a justiça, não promove literalmente os direitos humanos. E eu espero que isso não venha a acontecer. Estamos a tempo. Porque eu penso que muita gente no MPLA gostava de ter um cenário apocalíptico, um cenário de 27 de maio, onde se aproveitasse exatamente o cenário para se dizimar em pessoas, para se criar um medo atroz e afastar muita gente, fazer com que muita gente fuja do país. Mas é cenário, ainda que isso queira acontecer, é preciso dizer que não estamos num tempo diferente, não estamos numa realidade diferente.